Fala galera, beleza? Alex, eu estou vendo mais um vídeo aqui no canal do vídeo de hoje Vamos estar mais uma vez aqui no Clash Royale, beleza? E o vídeo de hoje eu vou estar fazendo um deck aí bem da hora mesmo de balão Mano, você pode estar chegando aqui na arena lendária com esse deck, beleza? Esse aqui é o deck, beleza? É um deck que eu já trouxe aqui no canal Mas eu trouxe como deck de lava round Esse aí eu vou estar usando aqui como deck de balão, mano, que o balão tá bem apelante aí Pelo menos eu tô achando, né? Eu perco meu aqui pro nível 6, velho E mano, deu uma grande diferença aí, ele tá bem bom mesmo, beleza? Então, bora puxar uma partida aqui Vamo que vamo Mostrar aqui como que o deck funciona aí, né? Os combos e tudo mais Então vamo que vamo Bora mandar aqui um boa sorte A gente pegou o Young Trap Lord, mano Vamo que vamo Ele também mandou ali um belezinha Coletor de lixia Bora mandar o balão aqui Seco mesmo, sem nada Mosqueteira Pra gente ver qual é o deck dele, velho Esse aí quer chegar ali Mas tá bem, porque a gente já tá com o lixia completo Vamos jogar servo aqui E agora sim a gente já deu a oportunidade de jogar aqui uma bola de fogo Porque ele tá com o mago, velho E mago, normalmente, quando o cara usa mago É porque é deck de golem, viu? Pode ser que seja 3-2 esqueteira Pode ser Deck de esqueletão, mano Vamo puxar ele aqui Ele não deixa ele chegar na torre Porque a bola do esqueletão, mano Quebra-se, velho Faça você perder a partida mesmo Beleza Servos Horda de servos, na verdade, né? Vamo que vamo Bora mandar um mega servo aqui No meio Que ela já distrai ali com ele E a gente assim Defende tranquilamente Beleza Esse aqui é um deck, galera Que é um deck meio tipo de virada, mano Você tem que segurar a partida aí Até chegar no dobro de elixir Quando chegar no dobro de elixir Você já monta seu combo E vai pra cima, beleza? Que dá muito bom aí Vamo que vamo Já mandou ali um coletor totalmente errado, né? Mandou um coletor ali meio errado Pelo menos eu acho, né, velho? Que não foi muito legal Ele tem que mandar esse coletor ali Nossa Tranquilo, né? Ele deve mandar uma mosqueteira Agora, então Sabia Então bora mandar o balão aqui Não conserva isso aqui atrás E beleza Vou acertar o coletor Acho que vai dar melhor De eu acertar o coletor dele Beleza Tranquilo, ele não tem mais O coletor de elixir A gente tá na vantagem Por enquanto Bora mandar aqui um dragão infernal Se você não tiver o dragão infernal Você pode tá usando aí também o A torre inferno Ela também funciona bem da hora aí Pra esse deck Esqueletão quase que chegou, hein? Acho que chegou, hein? Chegou, mano Isso que eu falei, velho Se o esqueletão chegar Você vai perder a partida Ou pelo menos quase perder Então tem que segurar o esqueletão, velho Beleza Bora montar nosso combo agora A gente tá chegando no dobro de elixir A gente conseguiu segurar a partida Até que bem Bora mandar o balão aqui de lado Pra ele não Distrair ali com aquele coletor de elixir Bolinha de fogo aqui Pra matar aquele maguinho ali Assim a gente vai conseguir ganhar essa partida Pelo menos eu acho Mano, o balão tá muito apelante Se vocês puderam ver aí Ele já até mandou um uau ali Boa sorte aí, parceiro Mano O deck tá bem apelante mesmo, beleza? O combo aí é só você mandar o lava round Com o balão atrás dele aí Que é sucesso na certa, beleza? Já tô aqui com 3.900 troféus aqui Já consegui chegar a 4.000 Com esse deck aqui E o deck tá bem forte mesmo, beleza? Então, mano, galera Esse foi o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostou do vídeo, já deixa o like Gostou esse vídeo com todos os seus amigos E já se...